Há outras palavras aqui, poietes coregosi dáscalos hipocrites coros. A gente já falou de algumas dessas palavras, você lembra, não é? Previamente ao Festival Dramático, alguns magistrados selecionavam dos candidatos três tragediógrafos que iam participar do concurso durante a celebração, está certo? E ao designar, ao selecionar melhor, esses três tragediógrafos, os magistrados de Atenas, já designavam o quê? Três coisas. Primeira, os três atores que iam atuar, nove atores, na verdade, três que iam atuar para cada tragediógrafo. Então, cada tragediógrafo compõe uma tetrologia dramática e ele tem a seu dispor três atores. Então, três para cada um, são três tragediógrafos, nove. Os magistrados designavam esses nove atores, três para cada um. Eles designavam também o coregoso. O coregoso, a gente também falou dele, é um cidadão que tem posses, que é não intimado, imagina, convidado, ele tem a honra, então, de fazer isso, ele é convidado a financiar, a custear as despesas com o coros, com o coro. O coro é um grupo de cidadãos, eles não são necessariamente profissionais, que podem ser desde 10, 12, até 50, de uma época para outra, a gente não sabe bem. Mas tem custo, tem custo primeiro porque tem o didáscalos que está ali com o coro durante alguns dias para treinar o coro. A gente comentou isso também na segunda-feira. São cidadãos que não são profissionais, que não necessariamente são grandes recitadores, nem muito menos músicos, e a parte coral é recitada e cantada. Então, o didáscalos é um sujeito que tem essa competência e vai ensinar as pessoas que estão lá a aprender de cor, ele mesmo recitando e cantando. Vamos lá, gente, é assim, repitam comigo, até a hora que o coro aprende. Então, o tempo, o empenho do didáscalos, o tempo dos membros do coro, e não só o tempo, o empenho, mas tem a indumentária, o coro vai vestido, a caráter, porque o coro pode ser um coro de vespas, a gente falou, de uma peça do Aristófeles, um coro de rãs e assim por diante. Então, quer dizer, tem o custo da indumentária, tem o custo do tempo, do empenho dessas pessoas envolvidas, o que ensina o coro, o didáscalos, o próprio coro, os coreutas que compõem o coro. Então, essas palavras, só para você tê-las, o coregôs, o didáscalos e o coros. O coros é aquele grupo de cidadãos, os coreutas, que são instruídos pelo didáscalos. E o didáscalos, muitas vezes, era o próprio tragediógrafo, tudo bem? Era o próprio tragediógrafo, que já compunha a peça e já sabia ele mesmo ensinar o coro. Muita vez era isso. Mas que naquele momento desempenha a função específica de ensinar, que é didásken, em grego, por isso que ele é o didáscalos. E o coregôs é esse que mantém, sustenta, financia essa gente, o didáscalos e o coros. O tragediógrafo, tem usado essa palavra aqui e ali, mas, antes de mais nada, ele é um poietés. Poeta. É isso que é um tragediógrafo, está certo? Na antiguidade grega e também romana, a poesia tem vários gêneros. O mais antigo, se você quiser, é aquele que foi chamado épico, que é o gênero poético da Ilida e do Odissé de Homero. Mas muitos outros gêneros houve. Houve um gênero chamado hino, ruminos. Tem outro que é a oide, ode, que quer dizer canção. Pode ser uma oide que celebra um festim, que celebra os prazeres da mesa, o vinho, a comida. Então, é uma oide simposiástica. Pode ser uma oide que celebra outros prazeres da vida, aqueles de Afrodite, não os de Baco, ou seja, o amor. Então, é uma oide erótica. Pode ser um epinício, que celebra uma vitória. Aqueles epinícios de Píndaro, que celebram as vitórias dos competidores, dos Jogos Olímpicos e também píticos, nemeios, istímicos, que a gente comentou na segunda-feira. Tudo isso são gêneros ou subgêneros poéticos. O teatro, na antiguidade grega e latina, é mais um dentre outros gêneros poéticos. Tem que ficar claro. O que ele tem em comum, antes de mais nada, com os outros gêneros poéticos, do ponto de vista da elocução, é que ele, tanto quanto qualquer outro desses que eu mencionei, ele é composto e apresentado, composto em verso e recitado em verso. É tudo em verso. Hoje, para nós, o teatro é prosaico. Os atores conversam numa prosa. A coisa não é versificada. Mas mesmo o teatro moderno, muita vez foi versificado. Ao longo do século XVI, XVII, XVIII, em várias línguas europeias, era um teatro como o teatro antigo, grego e romano, versificado. Tudo bem? Por isso que, então, o tragediógrafo, antes de mais nada, é um poietese. Ele é um poeta. É isso que ele é mesmo. E também é um músico, no sentido de que ele é alguém que, na parte não do diálogo dos atores, mas na parte do coro, ele compõe um texto e também a melodia que o coro, à medida que recita o texto, canta. E eu disse, finalmente, que os magistrados, eles selecionam os atores. Então, qual é a palavra? Ator é uma palavra que vem do latim, mas a palavra grega para ator, qual que é? Essa daí, hipocrités. Eu sei que deu em português hipócrita. Hipócrita, nesse sentido, é o sujeito que finge, como um ator. Ele finge uma coisa que, na verdade, não sente nem pensa. Mas, originalmente, não tem nada que ver com essa acepção negativa. A palavra, hipocrites, o substantivo, é feito do verbo grego, hipocrinomai, que quer dizer o quê? Responder. Nada que ver com hipocrisia, no nosso sentido atual. Quer dizer que hipocrites é aquele sujeito que fala respondendo, portanto, que fala depois do que alguém já disse que era uma pergunta. Pergunta e resposta. Diálogo. É aquele que participa de um diálogo. porque a parte dos atores é uma parte dialogal, dialógica. Claro, aqui e ali pode ter momento de monólogo. Isso existe nas peças antigas. Mas, enfim, em princípio, os dois ou três atores que estão na cena estão lá para conversar um com o outro. Mesmo quando tem só um ator, às vezes não é necessariamente um monólogo. Ele conversa com o coro. Tudo bem? Então, são os atores, os hipocritai. Os hipocritai. Três para cada poetés, para cada poeta que é tragediógrafo. Até.